e é Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número um. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Quando eu estava perto de ti o amor fluía de dentro de mim na vez que fui provado meu ego afrontado deixei o orgulho me paralisar me sentindo rejeitado da tua graça fui privado de revolta e amargura se mexeu o meu coração agora vejo e me arrependo não quero mais perder tempo quero aproveitar a chance tua presença não posso perder Senhor eu te peço perdão é certo que não há injustiça da tua parte Senhor quero ter misericórdia assim como oito horas e cinquenta minutos e o programa Vendo Sul com mais uma edição especial nesta manhã de segunda-feira segunda-feira hoje quadro tema central com a participação do ministro da palavra Sérgio Roberto Alves e você que já está acompanhando a gente aí pelo nosso Facebook muito legal aí bom dia pra você fique muito bem à vontade pegue esse link e envie para todos os teus contatos e vamos juntos aí propagar a mesa do Senhor Tivemos aí um micro-regional culto de recepção região 5 São Paulo foi maravilhoso foi uma bênção e hoje é o tema que nós vamos estar abordando mulher virtuosa se você assistiu pelo virtual ou até mesmo presencial o micro-regional 5 sabe do que eu estou falando e se não sabe vai lá no YouTube e depois vem aqui no programa Vendo Sul deixe seu like deixe seu comentário a respeito do assunto mulher virtuosa 8 horas e 51 minutos pra você melhorar a melhor programação da web você encontra aqui o ouvinte em primeiro lugar conheça agora os apoiadores culturais do programa Vendo Sul a minha rádio preferida preferida rádio menorá a rádio que se liga em você baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação 24 horas no ar Natália Marinello design de sobrancelha design simples aplicação de rena e depilação facial há 15 anos trabalhando como designer atendimento especializado e privado localizado na rua 13 de maio 476 Centro de Ouro Fino Minas Gerais agente seu horário 35999054704 Natália Marinello especialista em sobrancelha e técnica natural Aumente o volume 24 horas com você Show de rádio Pamonha, pamonha, pamonha É a pamonha, moço Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz Pamonha Bolo de milho Cural Suco de milho O melhor do milho é na Pamonha Diniz Passa logo a sua encomenda Fone 035-999-44-8128 035-999-44-8128 Pamonha do Diniz O melhor do milho você encontra aqui Ô moço O que cê tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho Pamonha Baixa o aplicativo Pão de Judá Conheça o mais novo espaço gastronômico em Orofino, Minas Gerais Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira Com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer Com o ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira Rua Treze de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto No centro de Orofino, Minas Gerais Servimos cafés, almoço e janta Venha conhecer Observatório Gastrobar e Café O seu lugar de encontro Programação que contagia Primeiro lugar no seu coração O ouvinte Em primeiro lugar Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas Como sacolas e papel seda e muito mais Solicite seu orçamento pelo trinta e cinco, nove, noventa e oito, setenta, vinte e seis, oitenta e oito Rua Prefeito José Serra, cinco meia três, em Orofino, Minas Gerais Artes Gráficas Popular do Pedrinho Há mais de cinquenta anos servindo você A minha rádio preferida Rádio Menorá A rádio que se liga em você Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação Vinte e quatro horas no ar Ótima rações Empresa especializada em nutrição animal Localizada em Maria da Fé, Minas Gerais Trabalhamos com rações bovinas para leite vinte e quatro por cento Farelo de soja e milho moído Ração para confinamento Farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte E uma grande variedade de rações Temos entrega rápida direto na sua porteira Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos Zero três cinco nove nove sete zero dois zero cinco nove quatro Ótima rações, qualidade e excelência em nutrição animal Rádio Menorá, operando para você melhorar A melhor programação da web você encontra aqui Porto de Areia Família MVAM Que é dedicada a extração de areia Que é consolidada no mercado E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa Para empresas ou consumidor final Compre direto de um Porto de Areia Fone zero três cinco nove nove oito meia quatro cinquenta oito quatro Ou três quatro quatro um meia sete zero um Na rua Américo Marinelo Um das nove em Capelinha, em Orofino, Minas Gerais Precisando de Areia? É com a família MVAM Não esqueça, é com a família MVAM Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim E ainda com conforto, segurança e bom atendimento É com Antônio João No ponto de táxi Água Limpa Precisou de táxi? Ligue Zero três cinco nove 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 cinco meia cinco meia quatorze Em Orofino, Minas Gerais Não esqueça, é com o Antônio João No ponto de táxi Água Limpa Na hora da construção ou da reforma Um importante passo é verificar Quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra E claro, aqueles que tem melhor relação custo-benefício Na blocos JJL você encontra Blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado Tudo para a sua construção começa aqui Mais informações Zero trinta e cinco três quatro quatro um cinco sete zero zero Ou nove oito oito dois nove meia oito quatro dois E vem até nós na rua José Pelicano nove cinco Jardim Aeroporto em Orofino, Minas Gerais Blocos JJL O melhor para a sua construção é aqui Estação Antonieta, a parada da gastronomia Agora com mais uma opção Almoço self-service por quilo Com grandes variedades em pratos quentes e frios Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço No sistema self-service por quilo Venha conferir mais esta novidade Lembrando, na Estação Antonieta você encontra Variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos Feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas Na Antonieta você almoça e janta Happy Hour, o seu momento mais feliz Chopinho, o mais gelado e cremoso Sexta-feira, som ao vivo Tudo isto com preços especiais Ligue três meia cinco um trinta e seis meia um E três meia cinco um trinta e quatro noventa Ou pelo nosso WhatsApp Dezenove nove noventa e três meia um Quarenta e dois setenta e dois Receba em sua casa AutoPosto e Estação Antonieta A minha rádio preferida Preferida Rádio Menorá A rádio que se liga em você Baixe o aplicativo Pão de Judá E acompanhe nossa programação Vinte e quatro horas no ar Ah, meu cabelo, que horror! Calma amiga, se você está perdendo seu cabelo E está sem cor Chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nepe Você encontra tratamento a laser Pentes de alta frequência Luzes, mechas, cortes Colorometria e muito mais Para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro Três dois um Na Galeria Painheira De terça a sábado Das nove às dezoito horas Marque seu horário Fone Zero dezenove Três meia cinco um Vinte e quatro vinte e sete Ou pelo WhatsApp Zero dezenove Nove Nove Três sete dois Cinco sete quatro oito Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nepe Ficou demais! Participe com a gente Você conectado com a vida Com a vida Com a vida A rádio do seu coração Badaria e confeitaria Vovó Joana Pães, bolos de aniversário Salgados, fritos e assados Massas pré-cozidas Lasanhas, nhoque, capelete E outras variedades Na rua José Bonifácio Número um cinco cinco centro Ou ligue Três meia cinco um Meia um zero cinco Rádio Menorá Operando pra você melhorar A melhor programação da web Você encontra aqui Um ouvinte em primeiro lugar Bace Restaurante Uma grande variedade de carnes nobres Massas frescas E um completo buffet com várias opções Almoço de segunda a sexta Avenida Oliveira Mota Trinta e nove centro Serviços de entrega Três meia cinco um Dezoito e sete um Bace Restaurante Baixe o aplicativo Pão de Judá Você conheceu os apoiadores Culturais do programa Vento Sul Seja um você também Venta e quatro horas no ar Com muito conteúdo pra você acessar Tudo o que você sempre quis Pra ter uma vida plena e muito feliz Programas pra toda a família que transforma e iluminam Aqui você faz Programa que deseja assistir Os canais Que pesquisar Que pesquisar Pra todas as áreas da sua vida É a TV Menorá Sete lâmpadas pra iluminar É a TV Menorá Operando pra você melhorar Em sintonia com você Em sintonia com você Programa Programa Vento Sul Conectando você com Rádio Web Menorá Facebook Instagram Rádio Interativa Pinhal FM Cento e dois vírgula sete Músicas Notícias Entrevistas Mensagens de edificação E muito mais você encontra aqui No seu programa Programa Vento Sul É, bom dia pra você Nove horas e um minuto E o programa Vento Sul Com mais essa edição especial Nesta manhã de segunda-feira Quadro Tema Central Participação do Ministro da Palavra Sérgio Roberto Alves Trazendo um aprofundamento Desse assunto muito importante O tema hoje é Mulher Virtuosa E você que já está acompanhando a gente aqui Pelo nosso Facebook do programa Vento Sul Geise Martinelli Aqui de Orofino Minas Gerais Mandando um bom dia Deus abençoe a família da fé Paula Baiuzuki Mandando um bom dia também Deus abençoe Luciliane Oliveira Também acompanhando Santo Antônio de Jesus Bahia Mandando um abraço pra gente Rosi Carneiro Mandando um bom dia E também Deus abençoe a todos Santo Antônio de Jesus Bahia E se você é aquela mulher A mulher virtuosa Não deixe de interagir com a gente Pega esse link Envie para todos os teus contatos E vamos juntos Nesse dia de hoje Regar a mesa do Senhor Tivemos sexta-feira Culto de recepção Tivemos no sábado Às 14h30 O nosso momento De concentração de fé O nosso micro regional Região 5 Foi uma verdadeira maravilha E se você participou E acompanhou Tanto pelo virtual Como talvez presencial Não deixe de participar Hoje do programa Vento Sul Pegue esse link Envie para os teus contatos E deixe postado aqui No Facebook O seu comentário Um bom dia pra você FM 102,7 Rádio Interativa Pinhal Bom dia pra você Facebook Viva Ouro Fino Bom dia pra você Tem aplicativo Pão de Judá Muito legal É a sua companhia Essas são as plataformas Que acessam ao vivo Essa programação Segunda a sexta-feira A partir das 9h Até as 10h Nós Programa Vento Sul Seremos a sua companhia O Programa Vento Sul Um programa aí Ligado Nessas frequências E nessas plataformas E é um programa Da rede Rádio e TV Menorá E falando em Rádio e TV Menorá Não podemos Esquecer Temos que lembrar Você Nosso ouvinte Simpatizante Do programa Que você Pode ser Um investidor Do reino Está aí Você que está No Facebook Você que está Na FM Ou que está No aplicativo Vai lá Um translado Para o Facebook Do programa Vento Sul Depois vai ficar Postado no nosso Instagram também Mas eu quero Falar aqui Nessa locução Inicial Sobre Como ser Investidores Do reino Está aí O nosso telefone WhatsApp 011 95 310 70 77 Né Ou você pode Também Entrar diretamente No nosso site TV Menorá .com .br Tudo junto Tudo letra minúscula Né www.tv Menorá .com .br 011 95 310 70 77 E descubra Como você pode ser Um investidor Um cooperador Uma pessoa Que esteja Contribuindo E investindo Na propagação Da verdade Espiritual Né Então Tivemos aí A Diane Neste sábado Aí Falou bastante Sobre essa questão Aí De como ser Investidor do reino Né E eu quero aqui Neste momento Estar compartilhando Sobre dicas Muito interessantes Que foi trazida Para a gente Né Olha só Há duas formas De evangelismo O direto E o indireto Então O direto É aquele Que você está abordando A pessoa Que também tem Informal Informal E ali você Compartilha Sobre as boas Novas Do reino Mas também tem O indireto Que você pode ser Sim Um evangelista E desenvolver Um ministério Evangelístico Através Desse outro Formato Que é o indireto Como? Investindo no reino Né gente Então Fica aí Essa dica Bem legal Para você O evangelismo Direto É quando Contatamos Pessoas Todos os dias Nós contatamos Pessoas É no trabalho Na escola No supermercado Na padaria Lá no açougue Né É numa farmácia Até mesmo Nossos vizinhos Né Sabe aquele vizinho Que te pede Assim Um copinho De açúcar Né Ou um meio Quilo de carne moeda Né Ou talvez Lá Um pouco de sal Ah Então tá aí Você pode Praticar Esse evangelismo Direto Né Uma brincadeirinha Aí né A pessoa pede Assim Amém Consegue um pouquinho De café Aí né Só se você Aceitar Jesus Na tua vida Olha só Que legal Né Uma brincadeirinha Aí Para descontrair Mas é bem interessante Você aproveitar Essas abordagens Das pessoas Porque quando as pessoas Estão te pedindo algo Ali já é Um termômetro De que ela necessita De Jesus Viu Porque quem tem Jesus No governo da sua alma Até a palavra de Deus Diz lá Em Deuteronômio 28 Né Que as bênçãos Irão perseguir você Ou seja Você será um doador Né Então se tem alguém Pedindo algo Para você Tá aí Porque você não Estender Né Aquela provisão natural Que vai suprir A necessidade Momentânea Da pessoa Mas junto A palavra de Deus Né Fala de Jesus Né Daqui um pouco É só o que ela está Precisando aí Para desenvolver Um relacionamento Íntimo com Deus Né E tem o evangelismo Indireto Né Quando cooperamos Com a expansão Da obra Sendo investidores Do reino Se você não é Dizimista ainda Seja um dizimista Você estará Também cooperando Com o evangelismo Indireto Se você já é Dizimista E não é ofertante Seja também Ofertante Né E se você já é Dizimista E já é ofertante Por que não Investir no reino Através do que nós Vamos falar aqui Agora Né Olha só Planos para Investidores Do reino Aí nós temos Anúncios em Áudio e vídeo Nós temos Anúncios em Áudio e imagem E nós temos Anúncios em banner Isso aí durante a Programação Você vai ver No intervalo Dos breaks comerciais Viu Você vai ver Esses marketing Aí é o que Eu estou falando É anúncios em Áudio e vídeo Anúncios em Áudio e imagem E anúncios em banner Vai lá 011 95 310 70 77 Ou diretamente No nosso site Né TV Minora .com .b Os recursos Devem ser dirigidos A autoridade que tem a visão De expansão do reino Né Se é a dica mensal Palestras em Antioquia E a mensagem 1 já fala Sobre isso aí Então se você Nossa e sua dica mensal Vai lá e assista Né Ou vai ouvir Né Ouve né Aqueles áudios Né Que está lá na TV Menorá Você que tem a TV Por assinatura Já está lá postado Na 11 Mensagens Palestras em Antioquia Então seja você Um investidor Do reino 011 95 310 70 77 Ou pelo nosso site Né TV melhorar .com .br E aí você vai então Ser um desses nossos Investidores Investidores do reino E já com a gente aqui A Neuza e a Júlia Bom dia Neuza Tudo bem? Bom dia Marcos Bom dia a todos Né Que já estão presentes Aí assistindo Ou mesmo ouvindo O programa Vento Sul É uma benção Estarmos aqui novamente Júlia Bom dia Júlia Bom dia Bom dia a todos Né Que Deus abençoe Graças a Deus Por mais um programa Né Que a gente venha realmente Aproveitar E convidar também Mais pessoas Para estarem participando É legal Já muitas pessoas Já acompanhando a gente Pelo nosso Facebook Né Aqui Marcelo Almeida De Venancio Aires Bom dia Né Marcelo Para Bia Para Esther também Né Que é a nossa missionária Lá Juntamente com esse casal Pastoral Que estão desenvolvendo Um trabalho na região Né E para quem não conhece O Marcelo Almeida Né É só lembrar Da confecção Moriá Né Se você Esse uniforme Que nós estamos aqui Você está vendo aí Mostra lá Para a tela Lá Nelza Mostra lá Para a tela Rosa Azul Amarelo Nós estamos realmente Com as cores típicas Aqui Do nosso programa Programa Vento Sul Esse uniforme Esse uniforme Foi feito com muito carinho Amor Pela confecção Moriá Então Se você Tem aí Um desejo De ter assim Um uniforme Ou até uma roupa Personalizada Não deixe de consultar Né Esses empresários Que são investidores Do reino Grande abraço Aí Marcelo Almeida Bia Cassol E também Esther Lá Que estão desenvolvendo Esse trabalho Naquela região Bruna Simeão Aqui também Acompanhando O programa Vento Sul De Itajubá A igreja de Itajubá Que é Nossa vizinha Aqui em Minas Gerais O seu esposo Alan Alan também São os dois investidores Do reino E também A Alice A pequena Alice Que já Tão novinha Acho que Três meses Quatro meses Quatro Cinco Quase Aí a Bruna Vai dizer aqui Para nós Quantos meses A Alice está aí Um abraço Para a Alice Então aqui também Acompanhando A gente A Celi Lá de Orlando Deixou Já deixando Aí tem que dizer Um good morning Para ela É um good Para ti Um good Para vocês Tudo aí Vamos deixar O nosso português Está melhorzinho Aqui A Marta Nunes Aqui de Orofino Minas Gerais A Celi De Orlando Flórida Aqui mandando Um bom dia Para a gente E ela botou ali Good morning Isso aí Benhur Giovana Também E a sua filhinha Acompanhando O programa Avento Sul E a Celi Dizendo Quero ser igual O que a Esther Que obedeceu É isso aí Todos nós devemos Desejar isso Nosso coração Ser como a Esther Que mesmo Com aquele desafio Poderia perecer Diante do rei Mas aceitou O risco De perecer Mas obedecer Vamos ver aqui Deixa eu dar uma curtida Aqui O pessoal vai entrando Aqui E vai aumentando Aqui a minha tela Mariane Manente Também Mandando um bom dia Turvo Santa Catarina Olha só Vou curtindo aqui Alice está com Cinco meses Legal A Julia Está por dentro Silvana Mandando um bom dia Aqui de Orofino O Marcelo Diz que nós estamos Bonitos aqui Tá bom O que o uniforme Não faz Não é Marcelo É isso aí Gente Muitas pessoas Acompanhando Deixando seu like E fica aquele pedido Aquele convite Aquela dica Pega esse link Envie para todos Os teus contatos Hoje nós vamos ter A participação Do ministro da palavra Sérgio Roberto Alves Já já aqui No segundo bloco Compartilhando Se aprofundando Sobre esse tema Gente Mulher Virtuosa Então É o desejo De todos nós Que sejamos todas Essa esposa Essa auxiliadora idônea Essa mulher Virtuosa Que aprende Em silêncio Ou seja Ela não se manifesta Ela só expressa O rei dos reis Interessante isso aí Né Neuzinha Que a mulher Até tem uma palavra Que diz Que o apóstolo Paulo Dizia que a mulher Aprenda em silêncio Que aprenda lá em casa Com seu marido Isso significa Que a igreja Ela precisa Expressar Cristo E não manifestar A vontade natural Dela Né É verdade A gente entende Assim Mulher virtuosa É muito mal Compreendido Isso no meio Evangélico Né Muito mal Compreendido Mesmo As pessoas Não tem noção Daquilo que elas Estão pensando E gastando Muitas vezes O fosfato Aonde não vai Produzir Nada pro reino Nada pro senhor Né Porque a mulher Ela é uma alma Né E é uma alma Obediente Uma alma Submissa E é isso que nós Estamos aqui Com Às vezes Não muito Zelosamente Mas estamos Buscando isso Né A gente sabe Que é ali Que o senhor Quer nos Realmente Nos levar Nesse ponto De ser Uma alma Submissa Isso que significa Uma mulher virtuosa Né Todos nós Como esposa De Deus Já fomos Disposados E ainda estamos Meio receosos De deitar Nessa cama Né Mas a gente Vai precisar Sim Né Ter essa intimidade Porque sem ela Bodas do Cordeiro Não tem Né É verdade Né Júlia Fala pra gente Também Sobre Esse assunto Que nós vamos abordar Já já Com o ministro da palavra Falando sobre a questão Da mulher virtuosa E a gente tem Na bíblia Vários personagens Né Até tem um louvor Né Neuza Que eu acho Que é a letra Do apóstolo Que fala sobre O centurião Como esposa Vários personagens Auxílio idôneo O nome desse louvor Olha só Auxílio idôneo Faz uma palhinha Pra nós aí Neuza Disse mais O Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Falei Uma auxiliadora Que lhe seja Idônea É Não é letras Que curam Mas valeu Né Muito legal Esse louvor Acho que é do ministro Da palavra A letra E que traz Essa revelação Do auxílio idôneo Né Júlia Fala um pouquinho Sobre isso Que vai muito além Muito além Muito além Do que um casamento Natural Né Então a gente Como mulher Né A gente Como também Homem Né Os homens Também são Todos auxiliadores De Cristo Nós temos que ser Essa mulher virtuosa Né Porque nós Porque nós Somos todos A arrumar essas coisas, né? Nós como esposa do Senhor, o que a gente está em falha? Arrumando com o nosso marido, que é Cristo. É verdade, então se você é casado, você é cônjuge, você é marido ou esposa, na verdade, diante do Senhor, você é a esposa de Deus. Então, eu sempre digo que a relação espiritual com o Cristo, que é o nosso marido, é a raiz. Se você está bem na raiz, vai aparecer boas folhas, vai aparecer boas flores, vai aparecer bons frutos, né? Então, se está com um problema aí na horizontal, não adianta bater boca, não adianta ficar chateado, não adianta ficar irado e não adianta brigar com ninguém e nem transferir culpa para ninguém. É você que precisa ir lá para a raiz, ir lá para a vida espiritual, ir lá para Cristo e acertar com Ele. Aí o resto é consequência, vai dar tudo certo, viu? Será uma boa colheita aí para a tua família, para a tua vida conjugal, para os teus filhos, para as finanças, para a saúde orgânica, enfim. Vai lá e arruma a raiz. Nove horas e dezessete minutos, gente, vamos ouvir aqui um cântico, né? E já já vamos preparar aqui a nossa tela principal e logo após os breaks comerciais, o ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, falando sobre esse tema, Mulher Virtuosa. Não saia daí, aproveite esse espaço de tempo, pegue esse link, envie para todos os teus contatos e vamos juntos aí regar a mesa do Senhor. Nove horas e dezoito minutos. Quando eu estava perto de ti O amor fluia O amor fluia De dentro de mim Na vez que fui provado Meu ego afrontado Meu ego afrontado Me sentindo rejeitado Me sentindo rejeitado Agora vejo e me arrependo Agora vejo e me arrependo Não quero mais perder tempo Quero aproveitar a chance Tua presença não posso perder Senhor, eu te peço perdão É certo que não há injustiça da Tua parte Senhor, eu te peço perdão Senhor, eu te peço perdão Senhor, eu te peço perdão Solta as cadeias Solta as cadeias Me livra da prisão Senhor, eu te peço perdão 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 Somente em Deus Minha alma espera silenciosa Pois confio em Ti Tu és a minha rocha Minha esperança está em Ti Somente em Deus Esperarei confiante Pois sei quem Tu és Tu és fiel Eu Te busco, ó Senhor Com todo o meu coração Tudo o que eu tenho Eu Te dou Receba o louvor O grande eu sou És Tu, Jesus Eu Te buscarei Eu me renderei Ao Teu amor O grande eu sou És Tu, Jesus Eu Te buscarei Eu me renderei Ao Teu amor Somente em Deus Minha alma espera silenciosa Pois confio em Ti Tu és a minha rocha Minha esperança está em Ti Somente em Deus Esperarei confiante Pois sei quem Tu és Tu és Tu és fiel Rádio Menorá Operando pra você melhorar Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul Natália Marinello Design de sobrancelha Design simples, aplicação de rena e depilação facial Há 15 anos trabalhando como designer Atendimento especializado e privado Localizado na rua 13 de maio 476 Centro de Ouro Fino, Minas Gerais Agente seu horário 35999054704 Natália Marinello Especialista em sobrancelha e técnica natural Pamonha, pamonha, pamonha É a pamonha, moço Produtos caseiros de milho É na pamonha do Diniz Pamonha Bolo de milho Cural Suco de milho O melhor do milho É na pamonha Diniz Faça logo a sua encomenda Fone 035-999-44-8128 035-999-44-8128 Pamonha do Diniz O melhor do milho você encontra aqui Ô moço, o que cê tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho Pamonha Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira Com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer Com o ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto No centro de Ouro Fino, Minas Gerais Servimos cafés, almoço e janta Venha conhecer Observatório Gastrobar e Café O seu lugar de encontro Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas Como sacolas e papel seda e muito mais Solicite seu orçamento pelo 35998702688 Rua Prefeito José Serra, 563 em Ouro Fino, Minas Gerais Artes Gráficas Popular do Pedrinho Há mais de 50 anos servindo você Ótima rações Empresa especializada em nutrição animal Localizada em Maria da Fé, Minas Gerais Trabalhamos com rações bovinas para leite 24% Farelo de soja e milho moído Ração para confinamento Farelo de trigo Caroço de algodão Polpa cítrica Sal comum Sal mineral para leite e corte E uma grande variedade de rações Temos entrega rápida direto na sua porteira Não perca tempo Venha conhecer nossos produtos 035997020594 Ótima rações Qualidade e excelência em nutrição animal Porto de Areia Família MVAM Que é dedicada à extração de areia E que é consolidada no mercado E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa Para empresas ou consumidor final Compre direto de um porto de areia Fone 03599864-5084 Ou 3441-6701 Na rua Américo Marinelo 129, em Capelinha, em Orofino, Minas Gerais Precisando de areia? É com a família MVAM Não esqueça É com a família MVAM Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim E ainda com conforto, segurança e bom atendimento É com Antônio João No ponto de táxi Água Limpa Precisou de táxi? Ligue 035-999-56-5614 Em Orofino, Minas Gerais Não esqueça É com o Antônio João No ponto de táxi Água Limpa Na hora da construção ou da reforma Um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício Na blocos JJL você encontra Blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado Tudo para a sua construção começa aqui Mais informações 035-3441-5700 Ou 98829-6842 E vem até nós na rua José Pelicano 95 Jardim Aeroporto em Orofino, Minas Gerais Blocos JJL O melhor para a sua construção é aqui Estação Antonieta A parada da gastronomia Agora com mais uma opção Almoço self-service por quilo Com grandes variedades em pratos quentes e frios Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço No sistema self-service por quilo Venha conferir mais esta novidade Lembrando, na Estação Antonieta você encontra Variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos Feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas Na Antonieta você almoça e janta Happy Hour O seu momento mais feliz Chopinho, o mais gelado e cremoso Sexta-feira, som ao vivo Tudo isto com preços especiais Ligue três meia cinco um trinta e seis meia um E três meia cinco um trinta e quatro noventa Ou pelo nosso WhatsApp Dezenove nove noventa e três meia um Quarenta e dois setenta e dois Receba em sua casa AutoPosto e Estação Antonieta Ah, meu cabelo! Meu cabelo! Que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor Chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli NEP Você encontra tratamento a laser, dentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, três dois um, na Galeria Paineira De terça a sábado das nove às dezoito horas Marque seu horário Fone zero dezenove três meia cinco um vinte e quatro vinte e sete Ou pelo WhatsApp Zero dezenove nove 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 três sete dois cinco sete quatro oito Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli NEP ficou demais! Badaria e confeitaria vovó Joana Pães Bolos de aniversário Salgados, fritos e assados Massas pré-cozidas Lasanhas Nhoque Capelete E outras variedades Na rua José Bonifácio Número um cinco cinco centro Ou ligue Três meia cinco um Meia um zero cinco Bás e restaurante Uma grande variedade de carnes nobres Massas frescas E um completo buffet com várias opções Almoço de segunda a sexta Avenida Oliveira Mota Trinta e nove centro Serviços de entrega Três meia cinco um Dezoito sete um Bás e restaurante Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul Seja um você também Não perca Segunda-feira no programa Vento Sul Você acompanha o quadro Tema Central Com a participação do ministro da palavra Sérgio Roberto Alves Divulgue e compartilhe Nove horas e trinta e um minutos Programa Vento Sul Com mais uma edição especial Aqui nesta Segunda-feira Nove horas e trinta e três Agora já estamos aí Na tela principal Com a participação do ministro da palavra Bom dia ministro Estou sem áudio aqui Não estou ouvindo vocês Bom dia ministro Agora deu Bom dia tudo bem Bom dia Bom dia tudo bem Estamos aí então com mais uma edição do programa Vento Sul O quadro Tema Central E já quero começar aqui com o ministro Falando um pouquinho sobre o nosso culto mundial Que foi ali uma sequência Desde o culto de recepção Nosso micro regional Falando sobre assuntos bem importantes E você que assistiu Pode aqui regar com a gente Deixando postado no Facebook Seu comentário E se você não acessou ainda Já está lá no Youtube Né Esse momento muito especial Aqui da região 5 Mas o ministro comentou ontem Sobre Mateus 23 Né A respeito daquela exortação Que o Espírito deu Que Jesus deu aí Para a igreja Os representantes de Deus Né Que deveriam ser despenseiros Dos mistérios de Deus Das verdades espirituais Mas estavam ali Totalmente Errados Né E fora da visão do Senhor E o ministro falou assim Que A igreja está com Um erro master Que tem desejo de aprender De buscar o conhecimento Mas com a motivação errada Com o desejo de ensinar E não de praticar E aí o ministro até comenta Né Uma característica Dessa igreja Que a igreja religiosa Ela até aceita Ouvir as orientações ministeriais Mas ela não obedece Toda a instrução Dada aí Pelo ministério A uma resistência E eu queria que o ministro falasse Um pouquinho Sobre o perigo disso Nesses momentos sinais Ministro Bom dia a todos aí do estúdio Bom dia a nossa audiência E do programa do sul Realmente assim Quando a gente Ministra a palavra de Deus As mensagens A identificação dos micros Em qualquer momento Nós sempre Temos que entender Que não é A totalidade Que está sendo exortada A gente tem que sempre Pensar nisso Porque Quando você ouve uma mensagem Você sabe se você Se sente Exposto E constrangido Ou se você Se sente revoltado Quando está sentindo Assistindo a uma mensagem Você que vai saber O mundo interior Subjetivo De cada um Se aquela palavra Está realmente Atacando os espíritos Dentro de nós Nós vamos sentir Essas coisas Revolta Constrangimento Tristeza Sensação de fracasso Alguma coisa A gente vai sentir Quando ouve a mensagem E ouvir a mensagem Isso é saudável E essas sensações É Deus que está fazendo E produzindo Dentro da gente Para a gente mudar A nossa maneira De nos conduzir Na igreja Agora Essa mensagem Vai ter Muitas vezes Uma exortação Não vai tocar Alguns do ministério Alguns da igreja Porque eles não estão Com problemas Naquela área Então a gente Sempre tem que Ter esse entendimento De que a exortação É liberada Para todos Mas nem todos Vão ser trabalhados Com exposição Né? Por exemplo Tem mensagens Que eu não sou exposto Quando eu estou falando A mensagem E daqui a pouco Tem uma outra mensagem Que eu sou exposto Então tudo depende Dos temas Que serão trazidos Pelo Espírito Santo Naquele dia Naquele momento Naquela hora E a gente não pode Ficar Paralisado Diante de uma exposição Divina Dentro de nós Nós temos que ter Ações De correção Sobre nosso comportamento Com relação Ao nosso matrimônio Com Cristo Né? Nós não podemos Ficar inerte Assim Ah, deixa passar Não Deixa passar É divórcio certo Nesta era Amém? É verdade Ministro Eu queria falar Um pouquinho Sobre o micro regional Que foi falado Muito sobre a vida De Esther E olhando Para a vida dela Eu lembrei Daquela parte Que até foi ministrado Sábado Quando ela quebrou A regra Para estar Na presença De Deus E aí a minha pergunta É assim O fato dela Ter quebrado A regra Seria assim Ministrando para nós Aquele velho princípio Né? Que a gente sabe Que quando É A autoridade Aqui né? Pai Esposo Chefe No trabalho Ela vai contra Algum princípio De Deus Eu não preciso Obedecer Seria assim Seria assim Essa relação Entre Esther Ter quebrado A regra E eu não Quebrar também A regra De Deus Quando a minha Autoridade Aqui representativa Manda eu fazer Algo que Vai contra O princípio divino É Veja que Eu já vi Muitos pregadores Pregar que ela tem Que a Esther Era rebelde Eu vou dizer Aqui ó Nunca foi E não foi Naquele momento Por quê? Primeiro Essa regra De entrar na presença Do rei Não veio de Deus Veio de homens Tá? Isso não é tão importante Mas o mais importante É que ela Estava sendo Impulsionada Por Deus Pra fazer A manutenção Do reino E manter O estabelecimento Futuro do reino Na terra E isso O próprio Deus Às vezes Orienta Os seus santos A fazerem Coisas Aparentemente Que é contra A própria Palavra de Deus Porque Quebrar princípio Da palavra É quebrar o princípio De Deus É quebrar Deus Entende? Aí eu pergunto Quando Deus Mandou o profeta Osés Casar com a prostituta Essa palavra Veio de Deus? Veio Agora Por quê? Eu não preciso saber Eu só preciso Colher o resultado Porque Deus Nunca erra Deus nunca Vai Proceder Em rebelião Contra ele mesmo Então O reino Está em primeiro lugar Antes imposto Obedecer Deus Do que aos homens Está escrito Então Se o profeta Não casasse Com a prostituta Ele estaria Em rebelião Direta Contra Deus Porque Deus Porque Deus Mudou E eu não preciso saber Se aquilo é rebelião Se aquilo É permitido Se não é Porque Deus Está acima De todas essas coisas Que eu vou duvidar Porque a minha mente É muito limitada E não alcança A profundidade de Deus O que está em jogo Agora o que eu não posso É como os crentes fazem É Tem que saber Se é de Deus Aquilo que tu vai fazer Porque aí tu entra Numa coisa muito sensível E perigosa Exato Né E as pessoas Assim ó É de Deus Eu vou fazer isso Eu acho que é de Deus Não Você tem que ter certeza Que é de Deus Para fazer uma coisa Que vai Contra a palavra escrita E aí eu pergunto Quantas vezes Deus mandou fazer Algo através Dos seus servos Que vai contra a palavra Escrita Com o nosso baixo Nível de entendimento Da verdade Porque a gente examina A Bíblia ao pé da letra E não na conjuntura Divina Então se você sabe Que é de Deus Tem que fazer Não importa que Aparentemente Seja uma Considerado Aquilo Uma Uma desobediência Uma rebelião Né Deus já mandou Fazer coisas Que nem eu Acreditava Que era de Deus Mas Quando Deus Fala a terceira vez Eu sei que é dele Vou fazer Vai dar problema Vai Vai dar sofrimento Vai Mas eu vou fazer Porque ele mandou Entende Então Esther Não foi rebelde Estava em jogo Ali a subsistência Do reino De Deus Na terra Isso está em primeiro lugar Acima de qualquer coisa Porque isso é o próprio Deus Amém 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 Isso aí já denota A baixa intimidade Que a gente tem Ou talvez A inexistente intimidade Né ministro Se existem essas lutas Assim É O ministro É bom Também mencionar Uma coisa O rei Mandou matar ela Não mandou Então comprova Que era de Deus Amém Verdade Profundo né A gente tem que estar Muito alimentado Para conseguir Saber discernir Ser de Deus Ou não né Senhor O ministro Tem comentado Nas últimas Mensagens A respeito Da importância Desse momento Final Da era da graça Praticarmos o evangelismo Nesse micro regional Foi trazido Como pano de fundo Aí a experiência Do livro de Esther Né Que trouxe o livramento Dos israelitas ali né Através de uma autoridade De açoeiro Uma autoridade mundial E aqui vemos Que esta alma Foi influenciada Pelo id das trevas Mostrando a negligência Da prática Do id da igreja Deus teve que fazer Arranjos fortes Como a divulgação Do extermínio Do seu povo Para acordar a igreja Onde tão logo O id foi feito Com base na consagração E aquele rei Abandonou as trevas E aderiu A verdade espiritual Comente sobre isso Ministro É pra você ver Que nada está Na nossa mão Nós somos servos Não somos senhores Então nesse momento Que estamos aqui sentados Nós achamos Que estamos comentando Coisas E que podemos Determinar O dia de amanhã Não podemos Determinar nada É Deus Que vai fazer As coisas Por meio De nós E a gente Nem sabe O que ele vai fazer Sim Mas não importa O que importa É que Deus Cumpra cabalmente A consumação Dos seus planos A cada geração É isso que importa Você acha Que Deus está Preocupado Com Com Nosso procedimento Ah Que fulano Pecou ontem Fulano Pecou hoje Deus quer saber O que tu obedece Só Isso é o que ele Contabiliza Né Porque se tu Transgredir Os princípios Você arruma Problema com as trevas Deus está fora Entende Sim O problema Foi você Que provocou O sofrimento Deus não gera Sofrimento Para ninguém Agora quando tu erra Erra Deus assim Olha A misericórdia acabou Agora te entrego Para quem tu está votando Para quem tu está investindo Para você ver Que não é bom Se entregar Para ele Né Então Deus só está Contabilizando Aquilo que você Realmente está Crescendo em vida Na obediência Na submissão Aquilo que importa Para Deus Tu está te alimentando Da verdade Aquilo já é Já é um ponto Em que Deus vê futuro Na tua vida Para servi-lo Amém Amém ministro O ministro sempre comenta Nas mensagens Que a gente tem assistido E ouvido Ao longo desses anos Todos Que o maior desafio Para nós Filhos de Deus Para o crente A maior prova Não é quando Nós estamos Na aflição Mas sim quando Nós estamos Na bênção E ali a gente vê Ali até tem um exemplo A gente estava Lembrando ontem Eu e a família Aqui sobre Daniel Daniel estava na casa Do rei também Era servo de Deus E era servo Daquele rei Por três gestões Ali Num reino pagão Ele sempre foi rodeado Ali de segurança De proteção De provisão De luxo Aí nós vemos ali Nemias também E agora essa história De Esther E ali nós vemos Ela também Sendo abençoadíssima Até o ministro Comentou esta frase Que na terra Não existia a mulher Mais abençoada Naturalmente Na família Como ela E a questão Eu queria que o ministro Falasse para a gente Que aquela situação De bênção dela Quase que ela nega A posição dela De servir ao Senhor Como é o caso De muitos crentes Hoje né ministro Às vezes a pessoa está Com uma vida financeira Quebrada Aí Deus eleva Aquela pessoa Aquela pessoa Abençoada E ela já nega Os compromissos De devolver De contribuir De ofertar Às vezes a pessoa Assim ó Está numa aflição Numa depressão Aí Deus cura a depressão E ela se esquece Que ela tem que congregar Que ela tem que gerar Fala um pouquinho Sobre esse perigo Das bênçãos ainda Mais uma vez A gente vê Uma mensagem Falando sobre isso aí O perigo das bênçãos Que Deus teve que usar O tio dela Me parece Né Mordecai Para lembrar ela Olha Será que tu não está aí Justamente por esse momento Será que você não está próspero Justamente por esse momento Para auxiliar o ministério Será que você não está Com saúde hoje Por este momento Para visitar enfermos Fala um pouquinho Sobre isso aí ministro Sobre o perigo das bênçãos Veja Tem duas coisas Que tira o homem Na verdade São três coisas Que tira o homem Da presidência O sofrimento extremo E o revolta Abandona a Deus Mas muito raro isso Agora Quando tem bênçãos materiais Riquezas materiais E o homem Começa a ser abençoado Financeiramente Se ele se desequilibra Naquele momento Ou quando Deus Abençoa espiritualmente Uma pessoa com dons Aí a soberba Da vida Cresce O que é a soberba Da vida Você passa A se achar Quase igual a Deus Ou igual a Deus Que você não A ausência de necessidade Torna você É um controlador De situações E vidas Né Agora Por que que acontece Essas coisas De desequilíbrio Por causa da Imaturidade espiritual Esse é o problema Então Quando Deus Dá dinheiro Para um homem E melhora A vida dele Ou cura ele Que estava lá Humilde Manso Vai morrer E aí Deus cura E aí ele disse Viu como eu mereço Deus sabe que eu sou Uma boa pessoa Se soberbece De novo Então a nossa alma Imatura Ela é um problema Constante Para o crente É constante Tanto na No sofrimento Quanto na benção Então Você quer terminar Com esse problema Você tem que Crescer em vida Você tem que ter Cristo como O comandante Do teu coração Senão Você vai cair Se Cristo Não governa Teu coração Tu vai cair É Ah Porque a gente Se insoberbece Por pouca coisa Entende Se alguém nos dá Um elogio A gente se insoberbece A gente já começa A se achar Aí já está procurando O segundo elogio Terceiro E assim vai Essa alma Ela Ela é Intratável Ela tem que ser Extinta De nós Amém Substituída Ministro Falando sobre O culto de recepção Que foi falado Sobre intimidade Aí teve uma frase Que falou ali assim Que eu posso Tanto Adquirir a intimidade Com Deus Quanto também Perdê-la E aí isso é muito forte E aí o que eu queria Perguntar Queria também Que tu comentasse Sobre isso Mas também queria Que o ministro Respondesse Assim Essa Adquirir intimidade Talvez a gente Adquiriu Quando a gente Estava no primeiro amor Né E talvez a gente Pode se encontrar Na situação De que nós Estamos perdendo A intimidade Por isso que Talvez Deus Fala na palavra Né Volta ao teu Primeiro amor Seria assim Mais ou menos Isso mesmo É mais ou menos Veja que Aquela intimidade Cega Que a gente tem No início Que você não sabe Não conhece Mas você Tá vendo Fatos Que ocorrem Na tua vida Acontecimentos Todos os dias Dentro dos teus olhos Que Deus Tá operando Mas você Não sabe Por que Não tá Aquela revelação Não sabe Não tá sentindo Mas Deus Tá fazendo Sem mexer muito Com o teu íntimo Porque Você está Submisso A ele Fazendo o que ele quer Obedecendo o que ele quer E você Nem conhecimento Tem da verdade Tipo aquela Obedecência Cega Que foi falada No café Parece É É que nem O pai e a mãe Quando tem um filho Que é obediente É respeitador E é Assim Faz tudo corretamente Então Ele não conhece A situação Do mundo E da vida Ainda Mas o pai e a mãe Elogiam E tratam ele Muito bem Porque ele é dócil Ele é obediente Ele é respeitador Mas eles não têm Ainda os conhecimentos Da vida Entende? Agora O que que é perfeito É sair dessa fase Migrando Para uma revelação E um conhecimento Do reino E aí Esse Essa carga Esse conteúdo Vai transformar você Num servo Verdadeiro de Deus E aí Então Essa obediência Essa submissão É configura A verdadeira intimidade Com o Senhor Coisa que não aconteceu Conosco O conteúdo Ensoberveceu Em vez de Produzir intimidade Produzir o soberba Da vida O próprio apóstolo Paulo diz Que a letra mata O amor edifica Senhor Jesus E agora Para se livrar disso Só arranja os fortes De Deus mesmo Né ministro? É Tem que romper A maturidade espiritual Tem que vir aí Então Isso agora É bem mais difícil Para mim Tomar a decisão Mas é rápido Se eu tomar a decisão De me entregar Entende? Aí o ano da entrega Falou 365 dias Para você se entregar Se entregar Não é uma coisa De condição É de decisão Entende? Não importa Como você está Você só precisa Decidir Se entregar Para uma pessoa Governar você E isso Pode ser Bem rápido Para todos nós Então nada Está perdido Tá certo Ministro São nove horas e cinquenta E dois minutos Temos ainda outras perguntas Mas não vai dar tempo Né? Mas eu deixo aqui As considerações finais Aí Temos um encontro Microregional Oculto de recepção Próximo Perto da Cidade do Fogo Que Cidade do Fogo É essa É a Terra do Fogo Lá embaixo No final do Chile Lá Olha só No extremo sul Sim Exatamente Nós somos o ponto Mais distante De onde chegou O Evangelho Lá de Jerusalém É os confins mesmo É os confins Aí depois Chegou o Evangelho da Graça Aqui na Argentina Mas o reino chegou O máximo que ele vai Eu acho que até aqui Olha só Daqui ele volta Para a sua sede Original Que bem Então que Deus abençoe A todos Muito obrigado Pela participação E voltamos no mês que vem Com certeza Se Deus não arrebatar A igreja Amém A gente escalei para ir É verdade Que Deus abençoe Então ministro E até a próxima oportunidade Até mais Gente tivemos aqui Mais um tema central Com a participação Do ministro da palavra Sempre com muita alegria Que a gente tem Essa participação Que nos enriquece muito Tirando dúvidas Tirando assim Medos nossos Através aí Do falar do ministro Mas são nove horas e cinquenta e três minutos Estamos aí na reta final Vida em abundância Já já entra na sequência Mais um programa aí Da Rede Menorada de Comunicação Que Deus abençoe ricamente A sua vida Neuza Considerações e sinais Neuza Um abraço a todos Que estavam na audiência Que Deus abençoe a todos E vamos buscar Essa intimidade Com o Senhor Que foi passada pra nós Nesse final de semana Que legal Considerações e sinais Júlia Deus abençoe a todos E até amanhã Aconteceu comigo Se Deus quiser Deus abençoe Não podemos perder Mais nenhuma programação Da Rede Menorada Fica então Essa dica Pra todos nós De pegar esses links Divulgarem Para que muitas pessoas Também recebam vida E vida em abundância Agora Às dez horas Sob a locução Do nosso pastor Do nosso presbítero Flávio Manarelli E também muitas pessoas Acompanhando Que Deus abençoe E até a próxima Em sintonia com você Você ouviu Programa Vento Sul Conheça agora Os apoiadores culturais Do programa Vento Sul Natália Marinello Design de sobrancelha Design simples Aplicação de rena E depilação facial Há 15 anos Trabalhando como designer Atendimento especializado E privado Localizado na rua 13 de maio 476 Centro de Ouro Fino Minas Gerais Agente seu horário 35999054704 Natália Marinello Especialista em sobrancelha E técnica natural Pamonha 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 É pamonha Mons Produtos caseiros de milho É na pamonha É na pamonha do Diniz Pamonha Bolo de milho Cural Suco de milho O melhor do milho É na pamonha Diniz Passa logo a sua encomenda Fone 035999448128 035999448128 Pamonha do Diniz O melhor do milho Você encontra aqui Ô moço Que cê tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros Conheça o mais novo espaço gastronômico Em Ouro Fino, Minas Gerais Um lugar que combina Gastronomia, informação e ambiente O Observatório Gastrobar e Café Tem como missão servir E promover o melhor da gastronomia mineira Com o propósito de trazer para a cidade E região Uma opção única de gastronomia Entretenimento e lazer Com o ambiente descontraído e informal de um bar Com o aconchego e conforto De um restaurante de alta gastronomia mineira Rua 13 de Maio, esquina com a rua Marechal Floriano Peixoto No centro de Ouro Fino, Minas Gerais Servimos cafés, almoço e janta Venha conhecer Observatório Gastrobar e Café O seu lugar de encontro Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho É o endereço certo Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas Como sacolas e papel seda E muito mais Solicite seu orçamento pelo trinta e cinco Nove, noventa e oito, setenta Vinte e seis, oitenta e oito Rua Prefeito José Serra Cinco meia três Em Ouro Fino, Minas Gerais Artes Gráficas Popular do Pedrinho Há mais de cinquenta anos servindo você Ótima rações Empresa especializada em nutrição animal Localizada em Maria da Fé, Minas Gerais Trabalhamos com rações bovinas para leite vinte e quatro por cento Farelo de soja e milho moído Ração para confinamento Farelo de trigo Caroço de algodão Polpa cítrica Sal comum Sal mineral para leite e corte E uma grande variedade de rações Temos entrega rápida direto na sua porteira Não perca tempo Venha conhecer nossos produtos Zero três cinco nove nove sete zero dois zero cinco nove quatro Ótima rações Qualidade e excelência em nutrição animal Porto de areia família MVAM Que é dedicada a extração de areia Que é consolidada no mercado E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa Para empresas ou consumidor final Compre direto de um porto de areia Fone zero três cinco nove nove oito meia quatro cinquenta oito quatro Ou três quatro quatro um meia sete zero um Na rua Américo Marinelo Um dois nove em Capelinha Em Ouro Fino, Minas Gerais Precisando de areia? É com a família MVAM Não esqueça É com a família MVAM Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim E ainda com conforto, segurança e bom atendimento É com Antônio João No ponto de táxi água limpa Precisou de táxi? Ligue Zero três cinco nove 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 cinco meia cinco meia quatorze Em Ouro Fino, Minas Gerais Não esqueça É com o Antônio João No ponto de táxi água limpa Na hora da construção ou da reforma Um importante passo é verificar Quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra E claro, aqueles que tem melhor relação custo-benefício Na blocos JJL você encontra Blocos de concreto, anéis de poço, manilha Poste de alambrado Tudo para a sua construção começa aqui Mais informações Zero trinta e cinco três quatro quatro um cinco sete zero zero Ou nove oito oito dois nove meia oito quatro dois E vem até nós na rua José Pelicano nove cinco Jardim Aeroporto em Ouro Fino, Minas Gerais Blocos JJL O melhor para a sua construção é aqui Estação Antonieta A parada da gastronomia Agora com mais uma opção Almoço self-service por quilo Com grandes variedades em pratos quentes e frios Isto mesmo Antonieta também servindo almoço No sistema self-service por quilo Venha conferir mais esta novidade Lembrando Na estação Antonieta você encontra Variedades em porções Lanches, pizzas, deliciosos caldos Feijoada, massas Grelhados e rodízio de pizzas Na Antonieta você almoça e janta Happy Hour O seu momento mais feliz Shopinho o mais gelado e cremoso Sexta-feira som ao vivo Tudo isto com preços especiais Ligue três meia cinco um trinta e seis meia um E três meia cinco um trinta e quatro noventa Ou pelo nosso WhatsApp Dezenove nove nove noventa e três meia um Quarenta e dois setenta e dois Receba em sua casa Alto posto e estação Antonieta Ah meu cabelo Que horror Calma amiga Se você está perdendo seu cabelo E está sem cor Chegou a solução No Salão de Beleza Sueli Nepe Você encontra tratamento a laser Pentes de alta frequência Luzes, mechas, cortes, colorometria E muito mais para você ficar linda Na rua Arthur Vergueiro Três dois um Na Galeria Paineira De terça a sábado das nove às dezoito horas Marque seu horário Fone zero dezenove três meia cinco um vinte e quatro vinte e sete Ou pelo WhatsApp Zero dezenove nove 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 três sete dois cinco sete quatro oito Aguardamos por você Ai amiga Meu cabelo na Sueli Nepe Ficou demais Padaria e confeitaria Vovó Joana Pães Bolos de aniversário Salgados, fritos e assados Massas pré-cozidas Lasanhas Nhoque Capelete E outras variedades Na rua José Bonifácio Número um cinco cinco centro Ou ligue Três meia cinco um meia um zero cinco Basta e restaurante Uma grande variedade de carnes nobres Massas frescas E um completo buffet com várias opções Almoço de segunda a sexta Avenida Oliveira Mota Trinta e nove centro Serviços de entrega Almoço da Serra Gaúcha Empreenda com o que será sucesso de vendas Faça parte dessa equipe Almadra.com.br O melhor projeto Na Aline Bonecas e Mimos Você encontra bonecas de pano, bichinhos de pelúcia, itens de decoração e muito mais Visite nossa página no Facebook e faça sua encomenda Aline Bonecas e Mimos Sou bonequinha de pano Ah, um lugar só nosso em meia natureza Animais com paz, sossego, que tal? Esse lugar existe! Pousada Fazenda Baú Um lugar exclusivo para sua família passar dias incríveis Açude, cachoeira, bichos com passeio a cavalo e de trator em muita aventura Em Juá, interior de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul Entre em contato e faça sua reserva 549-99953-1268 Pousada Fazenda Baú Felicidade em cada detalhe A vida é um projeto que você mesmo constrói E sua casa também A Simplifica Construções te ajuda a tornar esse sonho real Com profissionais qualificados, trabalhamos desde a concepção de uma ideia até a conclusão da obra Todos os serviços e etapas em um só lugar Rua Freicaneca 350 em Criciúma, Santa Catarina Fone 48996740897 Simplifica Construções e Materiais Elétricos Descomplique sua obra Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza São mais de 60 opções de cursos Rua Jacobi Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio Fone 5136341940 Ou acesse facebook.com.datamais.bomprincípio Não investir em publicidade para economizar dinheiro É o mesmo que parar o relógio para economizar tempo Criamos, vetorizamos e animamos seu logotipo Produzimos vídeos publicitários e explicativos para o seu público-alvo Inove, divulgue e invista na publicidade de sua empresa Movemore, essencial para o seu negócio Amiga, preciso renovar o visual Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JLA Acessórios tem tudo o que você precisa Joias, semijóias, relógios, perfumes, bolsas, calçados, adulto e infantil Siga-nos nas redes sociais Enviamos para todo o Brasil JLA Acessórios O Cilindra da Cabeça aos Pés 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 O Cilindra da Cabeça aos Pés